No top de 5 segundos, a hora do moção. Que respeito os mais reis, acaba sem vergonho. Cala a boca que o programa vai começar. Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô só pela lá, 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 o céu está no ar. E o programa é o caminho de Marromena e dentro do céu. Ai, 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 ai. Com alegria no coração, eu tô ligado no programa com os ações. Aí, é, baby. Sai daí, na gente. Opa, o brito. O meu jogo é fuleraio, isso é o maior dia no Brasil hoje. E várias pegadinhas, várias participações de ouvir. Percebe você também. Mande-me, né, vem do meu zap. Do meu zap, é até o oito. 9984-6969 692 É, e hoje eu vou entrevistar uma senhora de 96 anos Que ela matou um assaltante com os dentes Ela deu um beijo no ladrão e o meliente se engasgou com a dentadura dela E sempre lembrando Por trás de toda mulher zangada Existe um homem que não tem a mínima ideia do que fez de errado Meu nome é Amanda e eu vou participar do quadro Palavra Premiada Palavra Premiada A palavra premiada é Nígino É dízimo Não, nígino Ah, é divino Não, nígino Repita Nígino Tá difícil, foi É digimão Não, nígino Quantas sílabas? Nui, ílabas Ah, então é dígito Não, nígino Só letra aí a palavra Só letra aí a palavra Nem nígino Nem nígino Nígino Me dê uma aplicação na frase O homem correto é o homem correto é um homem nígino Nígino Dívido Não, nígino Nígino É terror Era digno Puxa aí a dispara Palavra premiada Enquanto isso Oi, mulher O que é isso, criatura? Mulher, meu cachorro Podley Ele desapareceu semana passada E até hoje eu não tive notícias dele Ah, Maria Criatura, por que você não bota um anúncio no jornal? Pra quê? Se o bichinho não sabe nem ler Figa 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 Começando logo de com força A medida é toda É o seguinte, eu vou ligar Lembrando que você pode mandar um zap zap pro meu vídeo A fuleiragem É o oito cinco Nove meia, dois meia, três três sete quatro Eu vou ligar pra Fátima Ela come, ela come demais É conhecida como caçamba O senhor sabe como Esse caminhão caçamba que come tudo Botaré, pede É o seguinte, caçamba Eu vou falar sobre a informática Dizer que eu ia formatar o computador dela O HD, a série de pendrive, VSD, né, toca a mãe Vê se o computador O senhor sabe como E como O computador tá lento, né Homem, homem, homem Homem, homem Alô Opa, tudo bom? Tudo bom, quem é que tá falando? É Fátima, é? Sim, por quê? Ô Fátima, aqui é Luxemburgo Botânico de informática E eu queria saber como é que tá Se a máquina da senhora tá ligada Pra gente poder configurar Como é isso aí que o senhor perguntou? Eu digo, a senhora liga sua máquina Que eu vou ter que mexer no computador da senhora Não é que não Não é que não Eu não tenho computador aqui não Mas o nome da senhora tá aqui, Fátima Sim, mas será que não foi outra pessoa que mandou? A senhora tem os discos de instalação desse bicho? Não, eu não tenho nada aqui Do jeito nenhum Eu não tenho computador aqui não Mas, dona Fátima A senhora não disse que tava com o computador lento? Que ele tava travando muito? Não, eu não falei nada disso Por que é que não tem computador? A senhora disse Você até queria trocar a memória ROM Não, gente Não liguei nada pro senhor Como é que eu não tenho computador aqui? Não tem computador aqui Pra que é que eu quero computador aqui? Mas o problema é que a senhora me contratou Pra ajeitar seu computador Eu tô aqui deixando de trabalhar Pra vir ajeitar o seu Alô Opa, me deixa eu falar com a dona Fátima, por favor? Não, não precisa falar com ela não Pode falar comigo mesmo? É porque ela pediu pra ligar Eu passei pra ela Não foi ela que pediu nada Ela tá acabando de falar pra mim Que além de não ter computador aqui Ela não pediu nada Ah, cês tão me prejudicando E eu vou denunciar vocês no PROCON, viu? Rapaz, eu vou rastrear esse número aí Vou saber de onde cê tá falando, pode ser? Pode, mas pague minha consulta Ele deve ter o que cê fazer mesmo Seu filho de uma r**** Ah, respeita o trabalhador, viu? Rapaz, cê deve estar falando de uma prisão Só pode Eu sei pra Fátima, senhor Eu vou botar um vírus aí na sua saída USB Quieta Vai cumprir tua sua pena aí, idiota Quem tem pena é galinha, meu Vou dizer isso aí é caçamba, viu? Caçamba, é? É, chama aí caçamba Você é uma caçamba? É, meu filho de Fátima Apreita da sua mãe, seu filho de uma r**** Cê é caçamba? Não tem essa comida, irmão Como é que a pessoa vai cumprir a pena? Pega a pena, bota na mesa? Pega a pena e bota na galinha É, enjeldei A mãe sabe como E como Eu sei, a gente tá ajudando Exatamente, doutor Eu não vou ajudar de novo A chamba pegou, é o filho dela Mãe, cadê o pente de memória? O pente? O seu CPU Não, meu pente tá lá em casa Alô? Ah, não vou mais fazer serviço de computador não Porque eu não trabalho nesse ambiente não Parece um cabaré, viu? Não, meu filho, desculpe Quem eu sei que trabalha no cabaré É a p*** que lhe pariu seu c*** Vai todo, você vergonha Ah, pois deixa de lutar pra mim com imoralidade, viu? Quem é que tá ligando pra tua casa, bicho fresco? Tu foi quem ligou pra aqui Caba, cê é vergonha, cela da p*** Vida que me ama, samba caçamba Passa a risada pra mulher de sete marques Autoajuda Muzão, tô muito triste Tô me achando velho Me ajude Meu véi, é assim mesmo, ói Quando sua idade ultrapassa o número que você causa Dá essa depressão Mas quando alguém lhe chamar de velho Diga assim Velho não Eu sou retro Ah, e no de trás da moita Marisuda vai nos falar a importância do vibrador Pra mim, eu acho que precisa Sabe por quê? Porque no próprio instante Meu marido viaja, né? E às vezes eu tô com aquela Com aquela sensação Claro que aquele Como é? Vibrador 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 Não, vibrador Vai me incentivar E me livrar De eu ficar com aquela vontade Então você acha que deve ter? Aí eu acho que a mulher deve ter Se eu não quero negócio de garrafa Porque era coisa de neve Nossa senhora, deve Hum, detrás da moita Eu quero ver o pipoque Eu também Exatamente, doutor Vamos, vamos, vamos Vamos Alô? Quem tá falando? Alô? 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 Opa! Quem tá falando? Quem fala aí? Hein? É quem? Quem que tá falando? Quem fala aí? É o Denis É Hein? Que é? Quem tá falando? Tô levando a vida, Zé Quem tá falando? E você, como vai? Eu vou bem Ah, então é meu prazer Quem que tá falando? E as coisas lá, tudo boa? Hein? E você, tá bom mesmo? Tô Mas aí tá tudo bom? Tá Davi? Hein? Davi? Quem tá falando, senhor? Com quem eu tô falando? O c****** idiado Quem é que eu, com quem eu tô conversando? É o c****** Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia Alô? Opa! Quem é? Que é? E que é? O que é, sua p******? Não tô entendendo, não Pode fazer hora que tá sendo gravada, viu? Tá deixando um recadinho, diga mais Que é? É, e que é? Diga mais, seu baitona Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco Hein? Como é? Quem é que eu tô conversando? Tá conversando pra quem? Quem é que tá aí no telefone? Quem tá no telefone? E é? O que é? Você bebe? Morreu? Morreu? Quando? Sua traseira que morreu Diga que você tá sendo gravada aqui, viu? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia Olha, pode dizer o que você disser que tá sendo gravada, viu? Tá deixando um recadinho aqui, tá bom? Tá bom, pode botar Você só pode ser gay Ah, senhoria Você baitona, seu biado Você tá sabendo que eu não sei o que é, não, seu biado Davi? Davi? É, Davi? Davi o quê, seu biado? Davi é seu p*** Quem caminhou você telefonar pra quê? Você tá pensando que eu não tô entendendo, não? O que é, rapaz? Que você quer? Não, não sei, não Eu acho que a boca de casa tá sendo gravada Eu sei do dia de telefone, viu, rapaz? Essa palestra não dá pra eu, não Você sabe quando ele faz papel de corno? É, Davi? Davi é seu p*** Tripulação, fuleiragem autorizada O fenômeno está no ar Moção, notícias Vizinho inventa de meter a colher numa briga de marido e mulher e leva uma facada No bicho parque, idosa, desce no toboágua mais alto e tem que fazer uma cesariana pra retirar o maior de dentro dela Ouvido de homem faz tanta cera que ele foi convocado pra ser goleiro da seleção argentina Após vinte e oito anos sem limpar o quarto Anão encontra a esposa embaixo de uma lista telefônica Garrafa com exame de urina de valesca popozuda é achada em terrinho de lanche que vendia o produto como chá de camomila Ah, Mari Noção, notícias Mundo, animal Piolho ele pega na jangada e na tauba da jangada, ele não tem quem tira mais Quando você tira ele, ou ele arranca o pedaço ou a tauba arranca o pedaço Ele tem uma garganta nele, uma garganta Não, é um piolho, o peixe do chamado piolho Tem grande, de dois quilos, um quilo Ah, é? Ele fica em cima da água, assim, o piolho Aí você bota a linha e quando você bota ele agarra logo a isca Mas é uma carne ruim, macho, é carne ruim o piolho Ah, é? Pior do que o bag, pô Mundo, animal Continua na maior dia do seu no Brasil, agora é mais pegadinha Eu vou ligar, chegando aqui o moído, o lariado Eu vou ligar lá, para ver se pega a Será que vai pegar a mamãe? O senhor sabe como A Maria tem umas braba de... Eu vou ligar a mamãe para Viviane Viviane? Ela é conhecida como terrapeta, ô carrapeta doida É o seguinte, ela é muito agoniada Desligada na tumbada Agitada, aquela pessoa que não para a queda, sabe? É uma orientada É, eu vou dizer Eu vou passar lá Fugir com ela Eu sei lá já que está pondo para mim Fugir, mamãe, olha Fugir Tá sabendo, eu vou fazer o momento que já está pronto Alô? Ô Viviane, tudo bom? Quem está falando? Quer falar com quem? Viviane, eu vou passar aí mais tarde, viu? Quem é? Ô, tu deixa as coisas tudo prontas para quando eu passar, viu? Eu não estou sabendo quem tu está falando E tu não está sabendo com quem tu está falando também Não é com Viviane? Hum, o que que tem? Ô Viviane, tu não comentou com ninguém não Que a gente vai fugir, né? Ó, se você tiver Se você ligou para cá para falar aí Me desculpa Porque eu não sei quem é que está falando não Ô Viviane, fale barco Senão o povo vai escutar Tu não pode falar dessa altura não Senão o povo vai descobrir o plano da gente Eu não sei quem você está falando não Tial, boa tarde E olha, eu sou casada, meu filho Eu tenho uma casa para mim morar Não estou precisando fugir com ninguém não? Não fico nervosa não, Viviane Isso é coisa natural Como é que eu não fico nervosa? Você mora onde? E porque você ligou aqui para casa Marcando para a gente fugir Nunca liguei Você mora onde? Quem é você? Mas Viviane, tu me deu esperança E agora vem com essa história que é casada Olha, você idiota Seja quem você é Você para de ligar para cá e outro Eu vou contar para o meu marido Na hora que eu chegar em casa Eu vou contar para o meu marido Você não me conhece Você não me conhece Eu não sou da iguala das que você faz isso não, viu? Tial Eu me conheço sim Coneca, carrapeta Gente, ó, vai te cantar Carrapeta? Gente, gente Me conheço Eu sou alguém Carrapeta Perseguindo fugir De primeira, antigamente, a gente carregava as mulheres para fugir Eu conheço uma lá no interior que pulou pela janela Aí ela se enrolou Quebrou o pescoço Ela se enrolou todinho no lençol Vai te maio E aí o que? Lega, lega, liga, liga Liga, liga ые Ai, o cara olha ela E aí, a zona Olha ela E o boca A melhora Essa mulher não tem de hoje. Homem, homem, homem. Carrapeta. Homem, homem. Homem, homem. Lixeiro. Alô. Ei, carrapeta, tá aí? Quem? Viviane, carrapeta, ela tá aí? Ié, pois tá dentro do seu c****, seu viado safado. Ela não para, né? Carrapeta é doida, né? Com que eu falo? Com que eu falo? Tu também é agoniado igual a carrapeta. Vai se derrubar seu freio. Que? Vai se chamar a sua mãe, seu filho da c****. Vai se achar que tu c****, seu viado safado. Ei, olha ele, me exclama aí. Quem é safado? Quem é, quem é? Esse freio. Oi, cê sabe a extensão, deixa de me exclamar. Senão quando eu for carregar a carrapeta, eu fujo com vocês também. Vai tomar no seu c****, seu fila da c****. Você não tem o que fazer, não? Eu não tô atrás de carrapeta. Vai procurar o que fazer, que aqui só tem gente que tem o que fazer, seu safado. Puta carrapeta doida. Moção, eu tô namorando há oito meses. Mas tenho medo de ser traído. O que eu faço? Oh, não acaba com esse medo. Porque chifre é como assombração. Só aparece pra quem tem medo. Ai, meu Deus. Trava. 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 Trava a língua. Um limão, mil limões, um milhão de limões. Um limão, mil limões e um milhão de mil... Um limão, mil limões e um milhão de limões. Um milhão, um limão, né? Um limão, mil limões e um milhão de limões. Lê mais, né? Trava! Trava! Trava a língua! Prarul builder! Prarulurbbuster. E volta com mais uma pegadinha! Joga bonito. Que mais, Cagnissa. Lembrando que você pode participar no Skype, moção ao vivo. Au que? É isso aí, moção ao vivo. Uns, 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 uns... Diga isso lá. Isso é uma instabilidade, doutor, norte-americana. Sempre acontece dentro do meu coração. Acontece com infarto. Alô? Parabéns pra você, minha coda-sa querida. Muita felicidade, muitos anos, Deus é! Uhul! Quem é que eu não tô conhecendo? Parabéns, dona Aninha, tudo de boa, vai, senhora! Eu tô aniversariando hoje, não. Não é que é aniversário? Eu não. Hoje não tá fazendo cinco anos que a senhora disse que ia pagar um doido pra dar banho em você, que nunca mais tinha tomado banho, né? O que é, filho de rapa? Tu não tinha um rosário de grudo no meu pescoço? Filho de rapa! Chega junto, é lodo! Eu tô mole mesmo, né? Só os peitos! Não, é um homem, a mulher ligou e ele... Então eu levo um carto de telho doido pra dar banho na senhora? Filho de rapa! Filho de rapa! Filho de rapa! O fenômeno está no ar! Que som, que som, que som é esse? Começando o que sonhesse com Raul Seixas, o finé do Raulzito. Na música Al Capone, ele conta esse emocionante O que é que real seja te dizer com esse verso tão claro? Ele disse que quer comer mamão pra saltar o intestino Ele quer mamão, quer mamão, saltar o intestino, o intestino preso, né? É que é o brilho, arruma mamão Que som, que som, que som é esse? Doutor Google Doutor Google, qual é o maior animal vivo? Maior animal vivo? O elefante E o elefante é caro, é só aquela trampa dele, aquele negócio, aqueles espetos Aquilo ali é dentro de maifim, é caríssimo, não é não mamão? Aquele dentro dele se vende É o dentro de maifim Doutor Google, pra enxerrar, conte uma música que tem a palavra Dani Doutor Google, o que é? Doutor Google, o que é? Doutor Google, é igual a camisa, pega coisa velha na rua, bota dentro de casa, é sucata o apelido dela O senhor tá tudo certo, eu vou pelo senhor Doutor Google, eu vou dizer que ela se inscreveu pra fazer uma cirurgia pra mudar as cordas vocais Por exemplo, o licorgo fala alguma coisa Por exemplo, é como se ele mudasse a voz e ficasse falando desse jeito Exatamente Pronto, entendeu? Muda as cordas vocais Licorgo tem uma deficiência linguada É, você pode ficar, por exemplo, você pode ficar com a voz do William Bonner, entendeu? Eu queria ficar com a voz do William Bonner É, você também Home, é bonito o nome Home, homem Dona Dolores Fala Dona Dolores, aqui é da clínica, a voz do povo é a voz do pessoal E a gente tá retornando pra marcar com a senhora a cirurgia nas suas cordas vocais Não fui eu não, moço Mas a senhora não quer mudar as suas cordas vocais? Cordas vocais? Sim Eu não, nunca fiz tratamento de voz não, vai ser outra pessoa Mas por que a senhora tá querendo mudar a voz? Ô meu amor, eu nunca agendei, eu não tenho problema de voz nenhuma, nunca tive Nunca agendei nada pra mudança de voz, eu tô te falando isso A senhora podia dar um grito aí no meio da rua, o mais alto que a senhora puder Pra eu ver se a senhora tá mesmo com problema nas cordas vocais? Não, não vou fazer não, porque eu não tenho, eu não vou fazer, porque eu não tenho Não vou fazer não Pois então chupa um caju quente, depois lê o livro pra mim pra testar a sua voz Não vou fazer não, eu vou pegar e denunciar quem fez Vou denunciar Mas dona Dolores, só pra eu comprovar que não é a senhora mesmo que tá com problema nas cordas vocais Diga pelo menos assim, pra eu ver o timbre da sua voz, assim ó Um, dois, um, dois Então um, dois, um, dois, um, dois Dona Dolores, a senhora teria como gargarejar a senhorinha em jejum? O que você consegue fazer? Eu não vou fazer isso não Pois eu já tô entendendo a senhora, a senhora marcou a consulta, eu vou mandar uma cobrança pra aí, viu? Eu vou botar na justiça, se chegar a cobrança aqui pra mim, eu vou na justiça e acabou Pronto, eu simplesmente entro na justiça Mas o nome da senhora tá aqui no sistema da clínica Cancela, você faz o favor de cancelar, pronto, cancela e acabou Não precisa tá fazendo teste de voz não, porque pela minha voz você sabe que eu não tenho problema de voz É, mas a senhora queria ficar com a voz diferente e agora desmarcou, aí complica, né? Não complica, não complica você não querer dar o nome da clínica, entendeu? Complica você não querer me dar o nome da clínica Complicar você sim, agora eu não O que é, Dona Dolores, que a senhora desistiu? É falta de dinheiro, hein? Moço, eu nunca fiz, eu tô te afirmando que eu nunca fiz, eu não tenho problema de voz Como? Alguém ligou, agora eu não Me dê o número aí que eu vou descobrir quem foi, me dê passo no telefone A senhora não quer fazer mais nenhum outro teste, não pra dilatar a sua voz como aquele outro? Não quero não, porque eu já fiz, eu já falei um, um, dois, um, dois, um, dois, você já ouviu Me dê a caneta aí, mãe, me dê a caneta aí A senhora tem como cantar aquele funk, tava no fluxo, avistei uma novinha no grau Não vou cantar não, me respeita, não vou cantar não, eu vou cantar, eu vou com injustiça, aí pronto Ah, mas não diga seu apelido lá não, viu? Eu não tenho apelido nenhum Tem, tá dizendo aqui que é chucata Peraí, mãe Aqui tá dizendo que seu apelido é chucata Chucata é sua bunda, sua mãe, ó Ai, mãe Chucata Mamãe, só tem a cara de sair, né? Eu passei um remédio de uma urina e jefando É louco e joão Ó, que apelido, cacarado Pra engrossar, pô, isso é pra engrossar Eu não vou Lutar aqui De novo, não Claro! Ah, suca! Será, hein? Alô! Aliga-são, cair suca! Tudo bem, está tudo gravado eu já vou levar para a polícia agora a gravação cê pode falar que eu gravei tudo, viu? Tá tudo gravado Mas quando chega lá, não liga pra mim não, viu? É, pois foi você que ligou pra mim, seu irresponsável. Tá vendo aí como foi tu que me ligou? Você que liga, agora você fica falando? Mas eu liguei pra casa de sua carta. Da casa de sua mãe. É da casa da sua mãe, viu? Olha o respeito. Olha o nome da casa da sua mãe. É genial, amigo. Ó, isso aí é que eu não dou... Já reconhece, mano. Não dou valor, não. Ó, se o senhor fala de mim, fala demais. Tá da casa, eu de mãe. I, ó, a minha região. Ó, não, não, não. Muito bom, Gabinho. Eu não vou lutar de novo, não. Liga, 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 liga. Você chocar até os pés da porra, é a sua rua. I, não é demais. Horrível. Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. Alô, quem é? Alô, não. Passa aí pra Dolores. É o quê? É isso aí mesmo. Passa pra Dolores. Não vou passar pra ninguém, não. Tchau. É mentira. Mas tá comando um p*** com a égua. É, não é mentira, não, viu? Não é mentira, não. Fiquei passando torre. Passa torre de sua mãe. Chibunga, vagabundo. Metendo essa p***. Tirraga pra calar uma p***. Regressa a p***. Pra meter a p***. Faz isso com sucata pra produzir um fusta. Eu vou te meter lá p***, cara p***, vagabundinho, viadinho. Eu vou meter a p***, sabe p***? Esse ferro velho tá um esculhão bastão medonho, viu? Eu vou ligar pro meu pai pra trás de você. Tá lascado, porque eu vou ligar pro meu pai, vou chamar a polícia pra rastrear seu número onde você estiver, você vai ver. Vou ver sucata aí. E eu não tô de brincadeira, sucata é sua mãe. Sucata é sua mãe, você vai ligar pro... Vai procurar o que fazer, vagabundo sem vergonha. Vagabundo. Tu tem um radiador frouxo? Cala a boca, porra! Cala a boca! E o ré tentou... Cala a boca! Me respeita! Tu tá vazando óleo? Me respeita, não vou deixar você falar nada aqui não. Se você ligar de novo aqui, eu vou ligar pra polícia. Tu tem opinião, moço? Liga de novo pra você ver. Você liga. E o ré tentou... Vagabundo, cê vergonha. Vai ligar pro seu amor, hein? Sabe isso, Dolores, me ama. Minha avó não quer nada com você não, que ela tem marido. Cala a sua boca. Ela é cajada, mas é doida por mim. E ela não gosta de você não, seu merda? Por que que você tá ligando pra cá? Que todo dia ela liga pra cá, dando em cima de mim. Ela não tá dando em cima de você não, e ela nunca sabe de você não. Eu sei muito bem da vida da minha avó. Não preciso de ninguém que tá falando da vida dela pra mim não. Tu também é chucata? Vai, procura o que fazer, me mata a merda. Eu me respeito, chama chucata que ela cai. Dentro do seu... Vagabundo. Cachorro, vai tomar no seu c***, porra. Eu vou descobrir, viu, que a gente vai dar você na cadeia, vagabundo. Que isso, chucata? Vai tomar no seu c***, chibungo. Amor. Vai tomar no c***, chibungo. Eu já liguei pra meu marido, chibungo, lá. Ele vai te meter na cadeia. Vai tomar no seu c***, vagabundo. Eu também te amo, amor. Chibungo. Que isso, chucata? Vai, 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 vai.